Muita gente participou da missa que lembrou nesta segunda-feira os 10 anos da Páscoa Definitiva da irmã Adélia Carvalho. A religiosa da Instrução Cristã, que morreu aos 89 anos no Recife, recebeu visitas de Nossa Senhora quando era ainda adolescente no povoado de Simbres, município de Pesqueira, Agreste de Pernambuco. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu a missa que foi celebrada na Capela do Colégio Damas, no Recife, onde a religiosa viveu seus últimos dias. Olha, hoje, por pura misericórdia de Deus, as leituras sintetizavam exatamente a vida de irmã Adélia. A primeira leitura do livro de Jonas trata exatamente da revelação da glória de Deus na vida do profeta. Adélia foi agraciada com uma visão de Maria Santíssima. Então é a mulher que tem a visão de Deus, a visão da bondade de Deus, simbolizada na maternidade de Maria. E o Santo Evangelho era o trecho do Bom Samaritano, exatamente sobre a caridade. Irmã Adélia foi uma grande apóstola da caridade. Por onde ela passou, deixou obras, cuidou dos pobres, dos últimos, dos últimos. E ela sempre dizia, eu vou levar isso para os meus pobres, quando alguém lhe doava alguma coisa. Eu vou levar isso para os meus pobres. Então, em muitos lugares, por onde ela passou, sempre deixou obras ligadas à caridade e ao cuidado com os sofredores e abandonados. Então é muito importante unir estas duas dimensões. Por isso, ela é santa. Não tenho nenhuma dúvida disso, subjetivamente. A igreja um dia vai reconhecê-la, mas pelo batismo, mas sobretudo por suas virtudes heróicas. Ela vive a santidade porque tem uma profunda experiência de Deus e uma profunda experiência do amor ao pobre. Familiares, religiosas e pessoas com quem a irmã Adélia conviveu, esperam vê-la declarada santa pela igreja. A missão foi confiada ao frade capuchinho Josiel Gomes, que reuniu e enviou a Roma a documentação necessária para início do processo de beatificação. O bispo de Pesqueira, Dom José Luiz Sales, participou da celebração Esperançoso. Nós estamos muito felizes celebrando dez anos da Páscoa Definitiva de Irmã Adélia. Num momento de graça, de bênção, com muita simplicidade, como era o coração de Irmã Adélia. Ela nos inspira a vivermos nos dias de hoje a nossa vocação cristã. Na capela, participando da missa, estava uma pessoa especialmente próxima da Irmã Adélia, seu irmão Guido Carvalho, que testemunhou a santidade da religiosa. E era aquela pessoa que procurou ajudar os irmãos da melhor forma possível. A Congregação das Religiosas da Instrução Cristã estava em festa e anunciou o lançamento do site IrmãAdélia.com.br sobre a história inspiradora da vidente de Simbres. Através do site, é possível fazer doações para ajudar nos custos do processo de beatificação. Irmã Adélia tem na sua vida um grande legado para nós. É ela que hoje traz tantos frutos da sua vida fecunda, dessa consagração vivida no amor a Deus e no serviço aos irmãos. Diante do túmulo de Irmã Adélia, orações pela beatificação da religiosa e uma jaculatória criada por Dom Paulo Jackson. Irmã Adélia Maria da Luz, reconhecei a Santa Senhor Jesus. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.